Música Esta imagem mostra o momento em que os dois estrangeiros chegavam no Porto do Recife depois de resgatados do alto mar. Eles foram atendidos no Hospital da Restauração e em seguida autuados em flagrante na Polícia Federal. Os dois são suspeitos de terem provocado a explosão do veleiro onde estavam para não serem flagrados com cocaína. Foi durante a interceptação que agentes da PF fizeram com o apoio do navio da Marinha a 150 milhas do litoral da Paraíba. Durante as buscas, os policiais conseguiram apreender equipamentos eletrônicos e R$ 28 mil, mas não acharam a droga. Por isso, a embarcação precisava ser trazida para uma revista mais minuciosa em terra firme. Teria sido neste momento que o inglês Paul Anthony Coy, de 47 anos, e o grego Georgios Stephanes, de 53, se aproveitaram para tentar sabotar a própria embarcação. Um dos tripulantes solicitou que fosse partido o motor do veleiro para que fosse dado a velocidade, aumentasse a velocidade do navio para que chegasse mais cedo a Recife. E nessa partida do motor ocorreu um incêndio e o incêndio se tornou rapidamente incontrolável. Logo em seguida ao recolhimento houve uma explosão do veleiro e os motivos que levaram a essa explosão ou incêndio ou alagamento serão apurados por meio de um inquérito administrativo sobre fatos da navegação que a Capitania dos Portos de Pernambuco acabou de instaurar. O veleiro River Baby, de bandeira inglesa, já vinha sendo observado por policiais federais há vários dias. O barco participou da regata Recife Fernando de Noronha. Quando ele saiu novamente de Pernambuco com destino oficial para a África, desviou a rota com destino à Europa. A gente naturalmente faz uma fiscalização de acordo com alguns padrões de comportamento e por isso eles estavam sendo observados. A alteração da rota do veleiro só agravou essas suspeitas que foram, na verdade, confirmadas após o incêndio criminoso. Como a droga não foi encontrada, os suspeitos não puderam ser autuados por tráfico internacional, que garantiria para eles penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. A Polícia Federal acredita que a cocaína teria vindo da Colômbia e seguiria para a Europa, uma rota comum entre os traficantes. No mês de agosto, um outro veleiro holandês foi encontrado pela Polícia Federal com 518 tabletes de cocaína, mais de 600 quilos da droga. No caso do veleiro que explodiu agora, a Polícia Federal e a Marinha devem montar uma operação especial para tentar localizar a droga. Nós vamos comparar, fazer um perfil químico dessa droga e comparar se realmente tem similitude, é similar àquela que foi aprendido com outro veleiro a questão de um, dois meses atrás. Obrigado. 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 Obrigado.